Alô Chico das Portas Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véio, né? Tu tá doidinha, né? Meu véio, tu quer o véio porque sabe que ele tem Tu tá querendo dar, tu tá gostando pra Tu quer o bem, né? Tu tá doidinha, né? Tu quer o bem, tu quer o bem, porque sabe que ele tem A gente tá no farró, a gente tá no farró Ô morena E de uma roca, uma barca, sabe nada Todo mundo dançando, valeu, valeu Uma bebô, uma novinha do canto Só rogando uma roca do biúdico E de repente só ouviu que esse chato É danado, tu vai dizer assim Tu tá querendo dar, tu tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tu tá doidinha, né? Eu, velho, eu, velho, porque sabe que ele tem